O Exército tem um slogan que é muito característico, é o braço forte e a mão amiga. Então nós estamos trabalhando tanto no braço forte como na mão amiga. Para caracterizar essa segunda vertente, nós estamos agora no dia 8, realizando uma ação cívica social em Indaiatuba, na Praça Dom Pedro II, em parceria com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba. É um evento bastante interessante, bastante eclético, contará com a apresentação de uma banda de música de São Paulo, com a exposição de material militar, com a demonstração de cães em adestramento, com a apresentação de vídeos institucionais, com o estarecimento das formas de acesso de ingresso às Forças Armadas, com assistência de saúde, orientação de saúde bucal, realização de pequenos exames. Ou seja, é uma atividade que nós esperamos muito a presença da população local, que possa comparecer, prestigiar, compartilhar esse momento fraterno, em ambiente bastante acolhedor, que será propiciado por nós nesse próximo dia 8. A intenção é finalizar essa ação cívico-social com um grande desfile, com participação de todas as tropas empenhadas em Indaiatuba, desfile de viaturas, desfile de tropas a pé, coroando com o alçom da banda marcial, da banda de música militar do Exército Brasileiro em São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.